Nós não podemos confiar numa verdade oficial, eis o problema. Ninguém pode ser o dono da verdade e querer taxar e ainda punir até com prisão de cinco anos alguém que compartilhou uma notícia tida pelos checadores oficiais como mentira. Senhor presidente, é preciso explicar o que são esses vetos. Não é verdade que é questão de fake news. Eu quero explicar para casa, porque a manutenção dos vetos desses, no caso, é muito importante. O que aconteceu? Essa casa decidiu, em 2021, revogar a Lei de Segurança Nacional e tipificar, no Código Penal, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso aconteceu porque estava o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro, entrou usando a Lei de Segurança Nacional contra o ministro Gilmar Mendes. Começou a ter uma articulação. Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Presidente Pacheco. Naquele momento, o que é que foi decidido? Vamos falar em crimes contra o Estado Democrático de Direito. A relatora, deputada Margarete Coelho, do PP, fez um trabalho muito equilibrado. E o que aconteceu? O Bolsonaro vetou vários dispositivos. Eu quero lembrar os senhores. Bolsonaro responde um inquérito no Supremo e, na minha opinião, vai ser preso por essa lei porque fala dos crimes, tentativa de golpe de Estado. Está aqui, artigo 359, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Aqui, foi tipificado, naquele momento, por decisão do Congresso Nacional. Não era um projeto do governo. E aí o Bolsonaro faz esses vetos. Por que eu estou falando isso? Todo mundo acompanhou agora há pouco. Os comandantes do exército do governo Bolsonaro, o comandante da Aeronáutica, prestando um depoimento, dizendo que o Bolsonaro propôs a anulação da eleição, um golpe de Estado, a prisão de Alexandre Moraes. Foi isso que aconteceu. O que é que Bolsonaro vetou? Itens importantes. Não é fake news. Primeiro, o aumento de pena para militares que participarem de qualquer aventura golpista. Ele vetou. O aumento de pena de funcionário público que defender, que trabalhar por um golpe de Estado. Ele vetou. Tentativa de golpe de Estado, com uso de força, de armas. Ele vetou. Senhores, é mais. Punia quem impedisse, mediante violência e grave ameaça, o exercício de manifestação dos partidos políticos. E tem o primeiro ponto. Que falava o que eles estão espalhando aqui é coisa de fake news e que não é fake news. O que é que diria, Ivan? Era o seguinte. Previa como crime a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa de disseminar fatos que se sabem inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. Sabe o que ele fez? Ele fez isso em 2022. Ao atacar as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral. Ele vetou porque sabia que estava em curso uma tentativa de golpe do Estado. É vergonhoso derrubar esse veto, pessoal. É vergonhoso? É vergonhoso? Eu quero apelar aos deputados dos mais diversos partidos. O que ele está fazendo? É desfigurando toda a legislação que coloca como crime atentado à democracia brasileira. Volto a dizer, Tarsísio, você sabe quando a pessoa comete um crime? Às vezes pergunta, teve ato de ofício do ex-presidente? Para mim, esse veto assinado pelo Bolsonaro era um ato de ofício. A federação PT, PCdoB, PV, orienta não. Quando Bolsonaro vetou a lei de proteção do Estado Democrático no item que criminaliza o fake news, o fez justamente porque depende da mentira para sobreviver politicamente. A defesa da democracia exige uma rede social assentada também na responsabilidade e que aqueles que a utilizam respondem na forma da lei pelos seus atos, inclusive criminalmente pelos atos criminosos que vierem a praticar nas redes sociais. Presidente, pelo PL, sim, a manutenção do veto. Sim, a manutenção do veto. Já falou. Presidente. Como orienta o PSB. Presidente, o PSB tem um compromisso com a democracia e tem um compromisso com a verdade. O que nós estamos tratando aqui no dia de hoje é não apenas mentir, mas é mentir sabendo que está mentindo para prejudicar o processo eleitoral. É isso que está claro no texto que foi vetado pelo ex-presidente Bolsonaro que não só vetou esse texto mas infelizmente utilizou também da mentira durante o processo eleitoral querendo inclusive descredibilizar o processo eleitoral, descredibilizar as urnas eletrônicas e foi um veto quase como que abrindo as portas para tudo que a gente viu no processo eleitoral. Por isso, o PSB orienta não, orienta pela derrubada desse veto e pela manutenção da verdade e da democracia. Pelo PSD, vossa excelência, já orientou. Pelo Bloco. Na verdade, eu estou como vice-líder, foi no nome do Bloco. Perfeito. Há uma questão nesse processo muito importante que é a liberdade do Brasil e dos brasileiros. Senhor presidente, estamos diante de um debate que é central para a democracia brasileira. Mas o crucial e o mais irônico desta votação aqui é que aqueles que aqui falam e clamam em nome da liberdade querem, na verdade, é salvo conduto para continuar espalhando mentiras, para continuar produzindo mentiras e o pânico moral sobre as pessoas. O que acaba por impedir o debate correto do que nós vimos fazer aqui? Por conta disso e dos demais dispositivos desta questão, a Federação Pessoal Rede orienta não pela derrubada do veto. Orienta não. Está encerrada a votação. votaram sim 317 deputados, não, 139 deputados, 4 abstenções. Mantido na Câmara, o veto deixa de ser submetido ao Senado, será feita comunicação ao Senhor Presidente da República.